A Feira da Agricultura Familiar é um dos projetos da gestão Honra e Trabalho que ajudou o prefeito Antônio França na conquista do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. Na última edição, nesta sexta-feira, 23 de novembro, o gestor, acompanhado da primeira-dama, Alexandra Cândido, visitou o evento. Ganhamos o Prêmio Prefeito Empreendedor através de uma ação da Secretaria de Agricultura. Fico muito feliz de ver aqui a comunidade vindo, contribuir, vindo participar, comprando aqui os produtos dos nossos agricultores, dando assim um valor especial a essa grande feira que se tornou já tradição em nosso município. A gente quer parabenizar o Antônio França porque é um apoio dele para nós, está ajudando nós aqui. A Feira da Agricultura vem beneficiando a sociedade pedreirense, dando oportunidade aos agricultores de comercializarem seus produtos. Eu tenho achado muito bom, porque é onde a gente corre mais um dinheirosinho. Além dos preços acessíveis, os produtos são de qualidade, disse Raimunda Dias. É porque eu gosto de participar e gosto dos produtos que são bem-vindos aqui, é bem aceito pela sociedade, até no preço, quando na qualidade. Queria que todos tivessem a ideia que eu tenho, de vir participar, comprar, ajudar cada um. Prefeitura de Pedreiras, honra e trabalho.